Manderei ensinando o Tutinho a fazer o que? Eu e o Tutinho, então vou fazer o seguinte, o que nós colocamos aqui? Uma colher de sal e uma de açúcar. Binagre, sal e açúcar. Então fala bem alto, binagre, sal e açúcar. Binagre, sal e açúcar. Uma colher de cada um, tudo igual. Com uma água ferroeta, tá certo? Agora vamos quebrar o ovo. Você vai fazer uma coisa para ti, ó. Segura aqui para o tio. Não sei quebrar ovo. É. Então segura aqui na ponta. Não, pode segurar não, ó. Pode colocar no tio, segura assim, ó. Segura forte, igual tem mais. Bom. Agora o que nós vamos fazer? Eu coloco um pouco de azeite. O ovo não grudar, tá? Segura aqui, Tutinho. Isso, olha. Esse cara é, esse cara é o Tovê. É meu querido do coração. Ó. Vamos lá. Agora você vai enterrar na água, sem entrar água aqui dentro. Isso. Já começamos, né? Aí colocamos um pouquinho de sal. Isso. Como chama essa receita? Ovo é o ovo. Esse é o ovo coxê. Ó, quando eu perceber que criar um branco em cima, Tutinho, tem que criar um branco em cima, ó. Ó. Ó, vai criar, Tutinho. Já está aliando, ó. Ó, quer ver? Vai dentro. Ó, vou pôr um pouquinho de água, vai acontecer isso. Ó. Ó. Ó, criou, ele criou. Agora aqui, ó, abaixo, tá? Agora contamos dois minutos e meio, Tutinho, ó. Bom, deu dois minutos e meio. A arte. Essa é a arte. Deixa eu desenhar, tá? Isso, o salzinho. O azeitinho. Essa é a minha salada de quinoa, com brócolis, radíquio, cenoura, arco-pino e pesto. E sal, sem azeite. Quando ele falou que tá sem azeite. E aí, deixa eu ver, mostra o prato aqui. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Não pode ter ninguém filmando. Ela tá filmando. Não, tá, não pode filmando. Isso é segredo, não é? É segredo ou não é? Corta, gente. Corta. Vou fazer isso aqui, ó. Peraí, 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 pelo amor de Deus. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. A CIDADE NO BRASIL